o salve rapaziada começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando a vocês como gravar com celular com áudio bom então galera eu comprei esse microfone na verdade era um fone de ouvido eu cortei a parte do fone e deixei a parte só do microfone só que eu não tô usando ele pois eu já fiz um vocês vê aqui dentro não sei se vai dar para ver com a câmera de celular escura mas que já tem um dei a volta essa parte da bucha aqui é do microfone aí eu tô usando aquele lá por enquanto tá lá no capacete e o adaptadorzinho que eu fiz aqui vocês vão ver uma diferença quando eu colocar o microfone falar que o áudio fica melhor aqui ó salve salve rapaziada viu que o áudio ficou melhor pois então é com essa qualidade de áudio que vocês estão vendo que ficam nos vídeos e eu vou mostrar vocês agora como eu deixo para filmar no aplicativo bom vamos lá vocês vão baixar esse aplicativo aqui ó open câmera o nome dele vocês vão abrir o open câmera configuração vamos ver aqui ó configurações de vídeo e vão descer aqui embaixo e vai colocar fonte de áudio e vão colocar microfone externo se existir marcou essa opção beleza aí vocês vem aqui também para ficar melhor não sei aí é critério se áudio chanel vocês cortam estéreo que vai captar mais o áudio da sua voz e os e o do fundo vai ser tipo um áudio padrão vai ficar tipo o áudio sem ruído sem nada e é isso aí rapaziada o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado deixa seu like compartilhe o vídeo e comenta embaixo que vocês acharam